Alô amigos do projeto Bossa Criativa. Eu sou Henrique Cazes e na aula de hoje vamos tratar de dois exercícios muito simples, mas muito eficientes no desenvolvimento da movimentação dessa mão no braço do cavaquinho. A gente vai buscar sons equilibrados, sons ligados, que a duração vá até o som seguinte e também vamos treinar os pulos no braço do instrumento de maneira que você consiga se movimentar sem que haja uma instabilidade com o cavaquinho. A escala cromática simples, a gente vai tocando de meio e meio tom. Na hora de trocar de corda, palhetamos para baixo e quando chega na corda mais aguda, a gente palheta para cima. Então a primeira parte do exercício, pergunta muito comum, por que não continuar na primeira corda? O que acontece é que o braço do cavaquinho é muito maior no início do que no meio. As casas são maiores e os pulos iniciais, os pulos do começo do braço para a quinta casa, eles costumam ser os pulos mais difíceis de dar certo. Por isso mesmo a gente tem que usar o tempo da corda solta para poder fazer o pulo. Então tocamos até o Ré, o Ré sustenido vai ser aqui na segunda corda. E aí tocamos 1, 2, 3 e continuamos na mesma corda com o dedo 1. Também uma pergunta, por que não fazer 1, 2, 3, 4? Aqui é uma questão musical, nem é uma questão tão técnica, porque você tende a ficar mais seguro fazendo o pulo fazendo o tempo, né? Tocando a cabeça do tempo com o dedo 1. É sempre o pulo mais seguro na digitação. Então, tocou a corda solta para cima, tocou 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Seguindo aqui a partir do Fá sustenido. E aí vai trocar para a primeira corda, né? E vai tocar aqui o Lá sustenido e corre o dedo 4 no final. Isso é um procedimento que na ascendente funciona muito bem. Então, recapitulando. Então, com os detalhes agora. Repete a palhetada, palheta para cima, pula com o dedo 1 para a quarta da casa na segunda corda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Antes de prosseguirmos com o exercício, né? Com a segunda parte da escala, com a parte descendente, eu sugiro que você escolha um andamento no metrônomo bem lento para estudar isso. Comece estudando devagarzinho. Controle a sua ansiedade. Aliás, a ansiedade é uma marca dos cavaquinistas que eu vejo muito. Controle isso. Por exemplo, vou botar aqui um metrônomo 44. Bem devagarzinho mesmo. Quando a primeira parte estiver já compreendida, as distâncias já estiverem memorizadas para os pulos, então comece a estudar a parte descendente da escala. Toda a escala descendente no cavaquinho ela é mais fácil de fazer do que ascendente. E é mais fácil optar por digitações até, por opções de digitação. Mas eu vou escolher essa daqui, ó. Começando na nota que a gente parou, aqui no ré da décima segunda casa, né? Se a gente fizer 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 em casas seguidas, a gente chega até a nota sol e seguimos aqui no sol bemol. Então, sem dúvida, é mais simples do que a parte ascendente da escala. Repetindo, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Chegou na nota sol. Agora passando com o dedo 4 na sétima casa da segunda corda. 4, 3, 2, 1. Toca a corda mais aguda solta para fazer o pulo e segue na segunda corda até chegar na corda mais grave. Então, o exercício ao todo é esse. Sempre procurando fazer o som bem ligados, bem equilibrados e fazer os pulos sem que haja, assim, um suspiro, como se fosse uma respiração, de maneira que você consiga fazer. Tudo bem regular e não precisa correr inicialmente. Vai devagarzinho, vai subindo o metrônomo de 2 em 2 pontos, de 3 em 3 pontos, até chegar num andamento satisfatório, que seria algo assim. Isso seria já quando o estudo estiver mais adiantado. Outro exercício importante para o desenvolvimento da mão que aperta as cordas e o desenvolvimento dos pulos no braço do cavaquinho é a chamada escala cromática com bordadura ou com repetição. Então, eu começo aqui no Mi bemol, sempre paletadas alternadas e vou seguindo até chegar na primeira corda. É algo muito simples, né? Primeira oitava. Na continuação do exercício, a gente vai subir, tocando pela primeira corda, pulando com o dedo 2. Chegando até o Mi bemol, né? Duas oitavas acima daquele onde a gente começou. Então, se a gente chegou aqui no Mi bemol, vamos começar a segunda parte do Ré da décima segunda casa com o dedo 3. Tocamos a corda solta e aí vamos seguir. Chegando até o Ré, a quarta corda. Recapitulando, subindo e descendo. Música 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 Então, com esses dois exercícios de escala cromática simples e com bordadura, e mais os arpejos tratados pelo professor Pedro Cantalice na aula anterior, você já pode montar uma pequena série e fazer todo dia aquilo ali, 15 minutos, antes de começar a tocar, antes de tirar uma música, antes de ir para uma farra, antes de qualquer coisa, tocar um tempinho, se preparar, fazer um aquecimento. Isso é uma coisa muito importante e é um hábito que vai servir para toda a sua vida de músico. Siga acompanhando as aulas, tem Pedro Cantalice, tem o Henrique Garcia e tem muita informação boa sobre cavaquinho aqui.